Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre o administrador da Santa Casa. Essa figura ainda presente no dia a dia das instituições. E a minha pergunta para você é, você é um administrador participativo que envolve a sua equipe ou ainda é o todo poderoso? Muitas Santas Casas, principalmente nas regiões mais distantes, mais afastadas dos grandes centros, ainda contam com a figura do administrador. Essa figura funciona como um diretor central, como um superintendente. E eu tenho observado muito que o administrador na Santa Casa é esperado dele que ele seja super-homem, que ele resolva todos os problemas, que ele tenha resposta para tudo. E muitos ainda se comportam dessa forma. Cada vez que eu ouço falar que uma Santa Casa está em dificuldade, que a solução vai ser contratar um novo administrador, eu tremo na base. Eu fico pensando se é possível uma única pessoa, por mais qualificado, por mais competente, por mais bem-intencionado que seja, resolver muitas vezes décadas de problemas sozinho. E eu fico pensando por que é que as Santas Casas não começam a entender que problemas gerados ao longo, muitas vezes, de décadas, vão precisar do que mais uma pessoa, novamente, por mais competente, por mais bem-intencionado, por mais capaz que seja. Talvez esteja na hora de pensar no administrador, não como super-homem, não como aquela pessoa que é o oráculo de Delfos, que tem respostas para tudo, mas como o agregador, o agregador de competências, o agregador de pessoas, o agregador de conhecimentos. Aquela pessoa que vem para montar a equipe que vai ajudar a Santa Casa a se reestruturar, a passar pelas suas dificuldades, a superar os seus problemas de gestão. A montar uma equipe, a trabalhar com as pessoas, a desenvolver pessoas. Esse, sim, é o administrador do futuro. Esse é o administrador que vem olhar para frente, para construir um cenário novo, para construir um mundo novo, que vem criar uma estrutura organizacional que possa dar sustentabilidade à instituição. Ele vai ser o farol, não vai ser o super-homem. Ele vai ser o orientador, ele vai ser o diretor, ele vai ser aquela pessoa que vai levar a instituição a avançar nos seus processos de gestão. Por quê? Porque muitas instituições, o problema é gestão. Em muitas delas, nós temos problemas muito sérios de governança, de estratégia. De estratégia, qual é o caminho? Para onde nós vamos? Qual o seu plano para 2019? Qual o seu plano para 2020? Tenho conversado com muita gente que me disse que Ah, meu plano é resolver os problemas. Tá, o plano de todo mundo é resolver os problemas. Vamos começar a listar os problemas. Vamos estruturar o que nós chamamos de solução dos problemas. Vamos envolver a equipe. Vamos fazer um plano estratégico. Vamos definir metas. Vamos orientar. Acabou o tempo de que uma única pessoa conseguiria resolver todos os problemas de uma instituição, seja de que porte for, pequeno, médio ou principalmente grande, médio ou grande porte. Hoje nós precisamos ter equipes fortes. Nós precisamos ter pessoas com habilidades multidisciplinares, com visões diferentes de mundo. Pessoas que tragam contribuições e olhares diferentes sobre o mesmo problema para que as soluções sejam construídas de forma mais adequada. Hoje nós ouvimos falar de equipes, cada vez mais equipes multidisciplinares, criando soluções. Equipes de pessoas diferentes, equipe com visões diferentes, equipe com habilidades diferentes. Isso é que pode resolver o problema da saúde. Montar essas equipes, estruturar essas equipes, dar espaço para que essas equipes trabalhem. Isso é que pode resolver o problema das instituições, principalmente das Santas Casas, que estão passando por uma dificuldade tão grande. Cada vez mais se criam instrumentos para aliviar a pressão nas Santas Casas. Segundo a Confederação das Misericórdias, a dívida da Santa Casa está em 21 bilhões de reais. Mas, tá bom, estamos agora em vias de regulamentar o FGTS para dar uma aliviada na dívida das Santas Casas. Mas vamos fazer o quê? E não é uma única pessoa que vai trazer a solução, mas uma equipe de pessoas ou uma única pessoa que monte, estrutura e trabalha em grupo. Eu não acredito em super-homens. Eu não acredito em Mulher Maravilha. Passou o tempo em que alguém sozinho vinha para resolver todos os problemas da humanidade. Hoje a sociedade está mais complexa, as instituições estão mais complexas. E é preciso criar modelos multidisciplinares. Criar modelos em que todos agreguem e construam juntos a solução. Não dá mais para pensar que nós vamos resolver os nossos problemas apenas trocando o administrador. Nós vamos resolver os nossos problemas estruturando equipes, planejando, definindo governança, trabalhando processos, trabalhando pessoas, trabalhando tecnologia. Tudo isso de forma harmônica, desenvolvendo a maturidade de gestão. Essa é a solução. E uma outra solução tem sido a criação de conselhos gestores para as instituições, onde o administrador ou o presidente do conselho, ou qualquer nomenclatura que se dê, trabalhe em grupo, estruture em grupos multidisciplinares. Eu, particularmente, gosto muito e acredito muito nessa solução. Não que eu não acredite na solução do administrador. Muito pelo contrário. Eu conheço excelentes administradores. Conheço pessoas fantásticas, competentíssimas, que montam equipes, que estruturam equipes, que estruturam as organizações para crescer, que têm dado contribuições muito significativas. O que eu não acredito é no super homem. É naquele que tem todas as respostas, que sabe tudo, que não desenvolve pessoas. Esse, me desculpe, mas realmente eu não acredito. E eu não acredito não é só na Santa Casa. Eu não acredito em organização nenhuma. Eu não acredito aqui na Jai Saúde. Eu não acredito em hospital. Eu não acredito em banco. Eu não acredito em comércio. Eu não acredito em construtora. Esse eu não acredito. Esse administrador, eu não acredito em lugar nenhum. Cada vez o mundo está mais interessante. E as instituições estão mais interessantes. Mais complexas. Tendo que entender cada vez mais o nosso cliente, que hoje é muito mais do que um paciente. E como fazer isso com apenas uma visão de mundo? Nós precisamos unir. Unir experiências. Unir sabedorias. Unir visões para construir uma organização cada vez melhor. A organização é o mais importante. A construção de uma estrutura que consiga girar é o mais importante. E para ela conseguir girar, nós temos que desenvolver as lideranças. Nós temos que desenvolver as pessoas. E você, ainda é aquele administrador que sabe tudo? Ou você é um formador de equipes? Você é um construtor de instituições que aprendem? Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse tema, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos discutir. Vamos construir um mundo em que o compartilhamento de experiência dentro das organizações seja a construção do futuro. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. E nos encontramos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.